O que é isso? Eu sinto tudo o que faço, de nada me arrependo e aprendo com cada fracasso Não devo ter medo de fazer o que não sei, pois se hoje eu acerto é porque antes eu já errei Ainda bem que na caverna pude me hidratar Se não calor poderia me matar Que mostro horrível Criatura mais feia Não posso me descuidar Com esse verme da areia A referencia é mega main, mas tudo bem Sim Oh bora Sim 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 A minha ehkä são um dos morcegos, a arte de me importunar. Quanto mais vermes no fim, mais moedas para mim. Tá. Já dei muitos pulos durante minha aventura, mas não achei que essa areia fosse tão dura. Esses gatos tão irritadinhos, mal do meio do caminho, e aqui não é esses vinhos, eu queria ter um espelho, pois esse sol aqui vai me deixar todo vermelho, quero cantar de forma criativa, mas falta saliva. Ué, tá bom. Mas que bom, não demorei a encontrar a saída numa rápida subida. Um deserto como aqui, onde deu a princesa procurar, nesse sol é que ela não deve estar. Não bastasse o calor, inimigos, viragens, pra atrapalhar até pedras, eu tenho que empurrar. O caminho nesse deserto é traiçoeiro, quero terminá-lo inteiro. Eu não vou reclamar, esse foi o destino que escolhi, e todo herói deve evoluir. Eu não vou reclamar, eu 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 vou reclamar, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.